Você sabia que no curso de Educação Física da UFMS Campus Campo Grande estamos também desenvolvendo pesquisa com professores? Pois é, muitas pessoas não conhecem esse lado do curso de Educação Física, mas aqui, além de estudar sobre as diversas práticas corporais e focar na intervenção dos futuros profissionais de Educação Física na sociedade, nós também investigamos o desenvolvimento profissional do sujeito que já trabalha com essas práticas, professores, seja na escola ou fora dela. Eu sou a professora Luísa Lana Gonçalves e vou contar para vocês um pouco do que eu tenho estudado nessa área. Atualmente existe um conceito muito em voga na área de desenvolvimento profissional docente que é a Constituição de Comunidades de Prática como estratégia para o aperfeiçoamento dos professores na sua prática profissional. Pesquisas internacionais têm revelado que professores reunidos em comunidade, dentro ou fora da escola, conseguem aprender melhor, seja sobre o conteúdo que ensina ou sobre estratégias de ensino que utilizam. Coletivamente, esses professores refletem sobre seus problemas diários e buscam soluções de maneira contextualizada a sua própria prática pedagógica. Embora muito tenha se investido sobre esse assunto fora do Brasil, ainda são escassas as pesquisas que investiguem esse fenômeno em nosso país. Na minha pesquisa de doutorado, eu acompanhei um grupo de professores que atuam em uma escola em área de vulnerabilidade social e juntos formamos uma comunidade prática que deu suporte para o desenvolvimento profissional dos mesmos e ainda os fortaleceu para que eles lutassem por melhores condições de trabalho. Hoje eu tenho investido em pesquisas nessa área com um grupo de pesquisadores internacionais e também acompanhado um novo grupo de professores que se encontram para discutir novas práticas de ensino em meio à pandemia Covid-19 aqui no Brasil. Bom, é isso. Espero que vocês se interessem pela ideia de comunidade de prática e como essa estratégia pode nos auxiliar e criar espaços de aprendizagem e mudanças nas escolas do Brasil.